Fala galera, beleza? Eu sou o Edson. Bem-vindo ao meu canal Dezio Pedra Oficial, galera. Estou aqui hoje de furação de fogo, galera. Estão botando pegada ali na vendeira ali, galera. Vou furar dois alevantes, né? Essa parte daqui, vou trincar ela. Estou afundando mal o trincante ali, né? Estão pegada por falta. Furação, valeu! Não, a gente dá para o ver se dá o atendido. O marco de cozinha, o início e o marco de cozinha, o início e o marco de cozinha, o que a gente está botando lá? Cala, mas não é, do calma, sabe? Tem uma roda que a gente vai fazer, né? E pelo lado, para a gente ficar, pode pegar ela. Nossa, olha, olha. E eu vou voltar. 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 Ok, vamos lá. 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 Vamos lá.